O que será do Brasil nos próximos seis anos? Em que condições o país chegará ao ano do seu bicentenário da independência? Esses foram alguns dos questionamentos que os participantes da décima jornada Brasil Inteligente, promovida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Liberais Universitários Regulamentados, a CNTU, debateram na última sexta-feira. O evento reuniu na sede do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo profissionais de diversas áreas. O tema deste ano foi o país que se prepara para o bicentenário. O diretor de articulação nacional da CNTU, Alan Abert, foi o idealizador da proposta. De onde surgiu a ideia do tema dessa décima jornada Brasil Inteligente? O país que se prepara para o bicentenário. Isso porque cada vez que tem o 22 na história do Brasil, o Brasil muda de pele. Então, 1822, 1922 e 2022 também vai acontecer uma grande onda em todo o país para a gente dar um salto na nossa democracia progressiva e no nosso desenvolvimento. Durante o evento, a quinta edição da revista Brasil Inteligente foi lançada. É uma edição, assim, muito especial, porque, em primeiro lugar, ela traz uma compreensão de Brasil. Existem 55 depoimentos de conselheiros e diretores. Cada um é uma ideia, cada um uma semente, cada um uma árvore que está contida na semente. Temos uma matéria importantíssima sobre educação continuada, porque a CNTU tem oito grandes campanhas. Uma delas é pelo Sistema Nacional de Educação Continuada. Então, eu destaco isso, eu destaco a área internacional que a CNTU trabalhou na América Latina, a questão da formação, a questão exatamente do Brasil 2022, o evento que nós tivemos em 1º de julho, ou seja, demonstrando nos últimos um ano e meio o que essa confederação, que é uma entidade decúpula, exatamente para ajudar a dar o norte para as federações e para o sindicato, ela se coloca irmanada dentro da sociedade para estimulá-la a criar um novo momento. O presidente da CNTU, Murilo Pinheiro, saudou os presentes em seu discurso, ressaltando a importância de todos os presentes. Ele também preside o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Entre os dias 24 e 26 de novembro último, aconteceu na cidade de Barra Bonita, no interior de São Paulo, o evento Engenharia Unida, que reuniu profissionais de todo o país. Eles debateram ações em prol da retomada do crescimento e da valorização profissional. Que pontos o senhor pode destacar de mais importantes, os mais importantes pontos dessa carta? Eu acho que, fundamentalmente, a reindustrialização, a proposta de crescimento, a proposta de que o Brasil tem que terminar as suas obras que estão paradas, dar continuidade no processo econômico, injetar dinheiro no mercado para que se circule o dinheiro, que abra espaço, oportunidade de trabalho a todos os brasileiros. Murilo destacou o papel dos profissionais de engenharia no combate aos ataques do governo. Na verdade, a ideia é que a gente juntasse a engenharia toda, do Brasil todo, que nós juntássemos entidades como todos os conselhos regionais de engenharia e agronomia, o Conselho Federal, as associações nacionais, entidades nacionais, a academia, sindicatos do Brasil todo, tudo isso nós reunimos e conseguimos reunir. A ideia é que a gente montasse uma discussão da Engenharia Unida nas questões do país, com propostas factíveis para o desenvolvimento e o crescimento. Como faz anualmente, desde 2011, a CNTU entregou o sexto prêmio Personalidade Profissional 2016 para seis lideranças indicadas pelas federações e pela diretoria da confederação. Na área de economia, foi premiada Fernanda de Lima. É muito grande, principalmente nesse momento que o nosso país está passando, que a crise econômica nunca foi tão profunda. Então, você receber um prêmio nesse segmento, num momento de crise, é bastante emocionante e é uma responsabilidade, porque a gente, como foi dito aqui, a gente teve acesso, a gente teve acesso à cultura, a gente teve acesso a oportunidades, e a nossa obrigação é retornar um pouco disso, ou tentar retornar um pouco disso, seja por atitudes individuais ou em grupos sindicais. Na Engenharia, Ricardo Maranhão, que por motivos de saúde, foi representado por Fernando Siqueira, e na área farmacêutica, Rilke Novato Públio. Olha, uma honra muito grande, enorme, nessa casa histórica, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores dos Meus Estados Regulamentados, a indicação da minha federação, muito nos honrou, né, pela trajetória da federação, pela trajetória da CNTU, em um momento em que o país vive muitas dificuldades. Então, nós sentimos aqui, inclusive na fala dos homenageados, na fala dos presidentes das celebrações, uma preocupação e a disposição em lutar para que a gente reverta esse quadro. Na área da nutrição, a premiada foi Ana Paula Bortoleto. Para mim, esse prêmio, na verdade, é um estímulo para continuar um trabalho em defesa dos direitos sociais, das políticas públicas, na alimentação e nutrição, e é um grande prazer compartilhar desse prêmio com renomados profissionais de outras áreas. Estou muito satisfeita e muito honrada por estar aqui, para aqui essa noite. O prêmio para a odontologia foi para a vô Ney Garrafa. Costumo dizer o seguinte, esse prêmio me deu um susto, por um lado, porque a gente começa a ganhar prêmio quando ficar velho, né, e o outro, uma alegria muito grande, quer dizer, ser reconhecido pelos colegas, por uma confederação importante como essa. Então a gente fica com o coração muito feliz, porque você trabalha a vida inteira, o professor fica muito escondido dentro dos seus laboratórios, atrás dos seus livros, né. Então uma sonenidade pública, com tantas pessoas importantes como essa aqui, deixa a gente muito feliz, eu estou radiante, muito orgulhoso. E por fim, o de interesse público foi entregue para o cineasta Silvio Tendler. É um prêmio de reconhecimento dos vários setores da sociedade de uma confederação séria muito emocionante. É muito importante do ponto de vista do reconhecimento social e muito importante do ponto de vista emocional e afetivo também. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro